Obrigado Presidente, uma coisa são dúvidas legítimas e de boa fé sobre a transparência das decisões do Conselho nas nomeações dos Procuradores Europeus, outra coisa são as acusações falsas, totalmente falsas, quanto à nomeação do Procurador Português. Primeiro disseram que era um escândalo o Conselho não ter seguido neste caso a recomendação do painel europeu, hoje sabe-se que esse parecer não é vinculativo e que também não foi seguido no caso de outros países. Segundo, acusaram o Governo de fazer uma nomeação política, hoje está esclarecido que o Procurador Português não foi escolhido pelo Governo, mas sim por um órgão independente. Terceiro, disseram que a decisão do Conselho foi determinada por mentiras e erros no currículo do candidato, hoje sabe-se que o currículo junto ao processo não tinha erros e que o fundamento da decisão do Conselho explicada pela Presidência alemã não se baseou em quaisquer erros, fosse isto uma batalha naval e dizia que foram três tiros na água, porque isto não passa de um caso artificial.